Música Há uma chuva de graça aqui Está chovendo sobre todos nós E quem mais se entregar, mais se molhará Meu nome é Júnior, acho que muita gente me conhece Eu sou da renovação carismática católica E estou aqui para anunciar uma boa notícia Como a palavra de Deus é uma boa notícia Nós da renovação temos também uma boa notícia Para a cidade de Parnaíba e para a diocese Que no caso é o nosso congresso diocesano Não da renovação carismática, mas de toda a igreja católica Então a gente convida todos os católicos cristãos Que estão aqui, moram aqui em Parnaíba Ou de outras cidades que têm acesso a esse canal Para o congresso da renovação Organizado pela renovação, mas é da igreja Que vai acontecer dia 17 Com abertura na missa na Catedral Que Nossa Senhora dá graças 5h30 E dando continuidade no caso No sábado e no domingo que é 18h e 19h de setembro No Césio, ao lado da rodoviária Louvores, pregações, adoração do Santíssimo Vamos ter também Santa Missa, confissões Congresso para crianças Se você quer deselevar seu filho Então vai ser um momento de celebração, de alegria De formação, de pregação Vamos ter a presença de Pai Eduardo, Pai Marcos Padre Neto de Teresina está vindo também celebrar Estamos trazendo um palestrante do Espírito Santo Odilon Nunes Presença também das pessoas aqui de Parnaíba Da renovação carismática Então é um momento de graça, de show Vai ter a balada santa à noite Grande show católico com bandas Banda de fora que vai vir também E um momento de boate cristã Então sintam todos os convidados Famílias, adultos, crianças, jovens Para esse grande momento de celebração Que é o Congresso da Renovação Carismática